Na dúvida em qual fone Bluetooth da marca QCY comprar, neste vídeo eu vou mostrar para vocês os melhores fones Bluetooth da marca em qualidade de som, na minha opinião, os melhores fones Bluetooth da marca que eu já testei. Todos esses fones eu já gravei o review completo e também o comparativo desses fones com outros modelos. Veja os vídeos no canal Mozuka. E se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. No momento que eu estou gravando esse vídeo, esses fones tem cupom de desconto. Eu vou deixar os links na descrição, já chegue nesse vídeo deixando o seu like, inscreva-se, ative as notificações e participe nas nossas redes sociais e também nos nossos grupos. Lá eu falo mais novidades sobre lançamentos, promoções e vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses fones e vou falar qual desses fones eu achei a qualidade de som melhor. Olha a diferença dos fones. Este é o modelo QCY T13 ANC. Eu achei bom o material da case e também o material dos fones. Este modelo tem cancelamento de ruído ativo de 28 decibéis. Conta com o touch, tem uma boa qualidade de som e também é compatível com o aplicativo QCY. Você consegue editar os efeitos de som, as funções no touch. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 7 horas de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. O modelo depende do volume, a case tem 380 mAh de bateria e outro destaque deste modelo é o Bluetooth. Ele conta com o Bluetooth 5.3. Eu achei boa a qualidade do Bluetooth deste fone. E no momento que eu estou gravando este vídeo, este fone e também os outros modelos têm cupom de desconto. Eu vou deixar os links na descrição caso você queira comprar qualquer um destes fones. Já este é o modelo QCY T20. Eu achei a qualidade de som deste fone um pouco melhor em comparação com o modelo QCY T13 ANC. Na minha opinião, este é o melhor fone Bluetooth da marca, sem borrachinha, em qualidade de som que eu já testei. Ele também conta com touch, é compatível com o aplicativo QCY, você consegue editar os efeitos de som, as funções no touch. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 5 horas e meia de música contínua, depende do volume. A case tem 250 mAh de bateria e este fone também tem Bluetooth 5.3. Se você quiser saber mais detalhes sobre o teste de microfone, teste de delay deste fone ou qualquer um destes modelos, veja o vídeo review completo no canal Mozuka. Já este é o fone QCY T18. Eu achei bom o material da case e também achei bom o material dos fones. Além disso, eu achei bonito o design deste modelo, eu achei o fone confortável no ouvido. Você consegue conectar este fone em até dois dispositivos, ele também conta com touch. Este é um dos melhores fones Bluetooth da marca em qualidade de som que eu já testei. A qualidade de som deste modelo eu achei melhor em comparação com o fone QCY T20 e também em comparação com o fone QCY T13 ANC. Ele também é compatível com o aplicativo QCY e sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 7 horas de música contínua, depende do volume. A case tem 380 mAh de bateria e este fone tem Bluetooth 5.2. Eu achei bom o custo-benefício deste modelo. Um dos melhores da marca que eu já testei em qualidade de som é este fone, o modelo QCY T18. Já este é o fone QCY HT05. Um dos melhores da marca que eu já testei em qualidade de som junto com o fone QCY HT07. Eu achei bonito o design do fone, também achei o fone confortável no ouvido, ele também conta com touch. E outro destaque deste modelo é que ele tem cancelamento de ruído ativo de 40 decibéis. Pelos testes que eu fiz, abafou bem o som, eu achei melhor em comparação com o fone QCY T13 ANC. E a qualidade de som deste fone eu achei muito boa. Além disso, ele também é compatível com o aplicativo QCY, você consegue editar os efeitos de som, as funções no touch. Olha os detalhes do fone. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 7 horas e meia de música contínua, com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado, depende do volume. A case tem 350 mAh de bateria e este fone tem Bluetooth 5.2. Este é um dos melhores fones Bluetooth da marca custo-benefício que eu já testei no momento que estou gravando este vídeo. Eu também achei muito bom o preço deste fone. Eu vou deixar o link deste modelo dos outros fones na descrição do vídeo. Se você quiser saber mais detalhes, veja o review completo e também o comparativo desses fones com outros modelos. Eu gravei o vídeo no canal Musul. Já este, na minha opinião, é o melhor fone Bluetooth da marca em qualidade de som que eu já testei. Eu achei a qualidade de som deste fone bastante parecida com o modelo QCY-HT05, mas eu achei que este fone conta com um pouco mais de graf. Eu achei um pouco simples o material da case, o material dos fones, em comparação com o modelo QCY-HT05, em comparação com o modelo QCY-T18, mas achei muito boa a qualidade de som deste fone. Este modelo também tem cancelamento de ruído ativo de 40 decibéis, também conta com o touch. É compatível com o aplicativo QCY, você consegue editar os efeitos de som, as funções no touch. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 8 horas de música contínua, com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado, depende do volume. A case tem 350 mAh de bateria e este fone também tem Bluetooth 5.2. São esses os melhores fones da marca QCY que eu já testei em qualidade de som. Conforme eu for testando novos fones, eu vou atualizando este vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, se você tem alguma dica, sugestão de vídeo, deixe nos comentários. E se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.